Território de atitude, que a mela não fica impune Lá do leste do mapa São Mateus Os de frente é rude, os bico é Deus nos acude Quem é? Espero que mude isso, só o princípio e os meus Feito um avalanche, o tsunami é a de astonte A de desnubrante, os loucos vêm Só os meliantes, lariantes, sem infame Ideias vira bolados, em busca de tazém Se tá no progresso, sempre é que tá esperto E faz gestos singelos aos necessitados Não tem mistério, o certo é o certo Te mando pra poeta, tu é respeitado Aqui é a união e os falcão que a profissão Na direção sempre em ação, pra se adiantar Nós é sofredor, batalhador, merecedor E o Senhor é meu pastor e nada nos soltará No box, a box, várias fontes, caixas por instantes Mas eu refleti, nesse louco mundo Nem tudo são bons prutos, Jesus Cristo subúdio Precisa de ti, várias situações Com emoções, os corações sem direções Querendo ser feliz E as soluções são orações Saudades, mães, são milhões, bilhões Trilhões de promessas, delícias Loucos também amam, tolos só desandão Peca a arrogância, respeita a coroa Ai meu Deus, quem dera, se ela fosse eterna Mó saudade, beca, te amo pra vida toda Os loucos também amam, tolos só desandão Peca a arrogância, respeita a coroa Ai meu Deus, quem dera, se ela fosse eterna Mó saudade, beca, te amo pra vida toda Pare de olhar pra trás, tu já sofreu demais Revejo o que tu faz na sua caminhada Eu quero paz demais, consciência sagaz As palavras eficazes, tem que ser deslumbrada Sou apenas um neurótico, com um dor meteórico Nascido entre blocos, dos troços também escome Agradeço a Jesus, que me mostrou a luz Ele que nos esconde, nesse mundo entriado Loucos também amam, tolos só desandão Peca a arrogância, respeita a coroa Ai meu Deus, quem dera, se ela fosse eterna Mó saudade, beca, te amo pra vida toda Loucos também amam, tolos só desandão Breca a arrogância, respeita a coroa Ai meu Deus, quem dera, se ela fosse eterna Mó saudade, beca, te amo pra vida toda Mó saudade, beca, te amo pra vida toda